Vamos conversar agora com o deputado estadual, o doutor Vinícius Tascimento, do PT. Ele vai falar sobre vários assuntos, entre eles o Pacto pelas Crianças, um programa que marca o compromisso do Piauí com a saúde das crianças. O programa foi iniciado com o encontro do governador Rafael Fonteles, da doutora Isabel Fonteles, que é esposa do governador, primeira-dama do estado do Piauí, do deputado estadual, o doutor Vinícius, a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Vamos falar também sobre eleição. Doutor Vinícius, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, está mais uma vez aqui na sua casa. Nossa casa? Nossa casa de todos, né? Doutor Vinícius, como eu estava dizendo, não é falta de convite, correria, o doutor Vinícius é médico e também deputado estadual. Curiosidade, doutor Vinícius, o senhor continua dividindo o tempo entre a Assembleia e a Medicina? Continuo, continuo ainda atendendo, estou atendendo no consultório, estou operando ainda, a gente consegue conciliar. Dá muito trabalho, mas... Está no funcionamento infantil ainda? Não, pelo mandato eu não posso atender no Sistema Único de Saúde. Ah, pelo mandato impede de atender no SUS. É, eu atendo no Instituto RISMUVT, que é uma instituição filantrópica, né, que a gente faz o atendimento das crianças com espasticidade e atendo também no consultório. Aí haja tempo. Precisa ter. Precisa ter tempo, né? Se a história de dizer, não, a gente tem que transformar o dia, não tem essa história, no dia só tem 24. É porque é a prioridade, né? Nossa prioridade não é cuidar de gente? É. Então a gente cuida na política, mas cuida também no que a gente foi treinado e estudou para poder cumprir, né? Essa é a sua área, a área pediátrica, a área de crianças. Eu queria aproveitar essa nossa conversa para o senhor iniciar falando sobre esse Pafc e a importância dele e como vai acontecer. Deixa eu te falar assim, a história toda nossa ao longo do estudo da medicina, depois na gestão do hospital infantil, ela nos mostrou que nós temos um ponto fundamental, que é cuidar realmente da fase inicial da vida, que ela vem no pré-natal, né, que cuida das mães e cuida também do bebê, que está por vir, e depois essa sequência até os seis anos de idade, que é a fase mais importante. Então quando a gente fala disso, nós estamos falando no Piauí de mais de 280 mil crianças, que de zero a seis anos. Então esse pacto, que a gente chama Pacto pelas Crianças, ele é uma atividade transversal, ele é um programa que ele vai atuar dentro da Secretaria de Assistência Social, na Secretaria de Educação e na Secretaria de Saúde. Como é que você está se fazendo isso? A gente está conversando com cada secretaria e filtrando programas para poder serem fortalecidos, para que a gente faça uma ação maior, que é uma política municipalista, né, porque você vai ter que levar essas ações lá para os municípios. Quando você está falando de zero a seis anos, você está falando da educação inicial na função do município. Então tem ações específicas que o Estado vai ofertar aos municípios para implantar nas creches e na escola. Você tem ações que são para fortalecimento da atenção básica, melhoria do atendimento, levar especialidades para o interior, utilizar mediação tecnológica, procedimentos que necessitem alguma ação do Estado, que ele funcione de forma itinerante, vai entrar nesse programa. E dentro da assistência social, são crianças que estão sendo vistas dentro do cadastro único, para você qualificar, melhorar a qualidade alimentar, para você fazer treinamento para essas famílias, para poder torná-las empreendedoras. Então é uma gama de ações que está sendo tomada, que vai ter um resultado muito importante para as gerações futuras do nosso Estado. Aí você está falando, deputado, de três secretarias. Exatamente. Saúde, educação e assistência social. Quando você fala filtrar os programas, ou seja, olhar para as três secretarias, fazer um levantamento de todos os programas que estão relacionados a crianças de zero a seis anos, e aí, obviamente, esses programas incluem as famílias também. E fortalecer. E fortalecer em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, essas ações, elas são ações que a gente enxerga que o futuro, que é a parte de desenvolvimento neurológico dessas crianças, ele é o mais importante nessa fase do zero a seis. Então, é onde exatamente o Estado vai agir para que a gente tenha uma população mais saudável, mais preparada e que a gente tenha realmente um avanço muito mais seguro para essas crianças. Especificamente, deputado, no caso da saúde, que é a sua área, o senhor é médico. O senhor falou, e é uma área que também me interessa muito, principalmente quando envolve tecnologia, essa questão da telemedicina, de cirurgia, são feitas à distância, o senhor já tratamos, o senhor veio aqui, quando foi eleito, tratou desse caso. O que é que está programado, o que é que a gente pode esperar, o que é que o Piauíense pode esperar da inclusão da tecnologia e os benefícios que ela pode trazer para as crianças? Vou lhe dar um exemplo. A criança, ela aparece lá com um diabetes. Para ela conseguir hoje chegar, ela precisa entrar no sistema de regulação para chegar no especialista na capital. O sistema, utilizando a telesaúde, ela leva o especialista lá para a região dela, por onde? Pela unidade básica de saúde, que é ligada ao município e que a população tem um acesso direto. Então, ela passa a ter uma assistência de especialista sem ter esse deslocamento, sem enfrentar filas. Você fala da atenção básica, qual a coisa que mais ficou clara e evidente para a gente durante a pandemia? A vacinação. Nos últimos anos, caiu no Brasil o índice de vacinação. Então, você tem que agora atingir uma meta que a gente passe dos 90% como a gente atingia antigamente. Está dentro do Pacto pela Criança, que é exatamente a gente pegar o PNI, cobrar e incluir metas para que a gente chegue realmente, fazer a busca ativa dessas crianças para a gente chegar e colocá-las dentro do nível de vacinação acima de 90%. Isso é saúde, isso é evitar que essa criança seja internada, é evitar que essa criança tenha interrupção nos seus anos de estudo. E aí, o senhor está falando de vacinação, claro, são várias vacinas, mas, por exemplo, vacinas que já atingiram 90% ou mais de 90% de uma forma até orgânica. E que hoje estão em 70%. Estão em 70%. Então, a gente precisa voltar a avançar. Então, os programas que estão se fazendo são programas que são essenciais. Programas que a gente tem que voltar a atingir as metas anteriores e investir. Parte oftalmológica. 20% das crianças, elas têm deficiência visual. Afeta na escola, por exemplo? Afeta tudo. Relacionamento, a parte dela de estudo. Então, a gente vai fazer um programa em que essas crianças serão assistidas na fase inicial, para que elas realmente tenham um avanço nela na parte educacional e que elas não tenham outros sequelas lá na vida futura, para que ela fique difícil de tratar. E se tratar. O estrabismo. O estrabismo sendo tratado no dia certo. Para piorar, né? Se demorar, piora. Ou ela atrasa, para poder até chegar no momento que vai ser tratado, ou fica irreversível. Então, tudo isso está sendo visto dentro do Pacto pela Criança, criando-se metas e o formato de acesso a essas crianças. Quando a gente fala que é uma política municipalista, porque ela é uma política que vai agir dentro das creches, ela vai agir no ensino infantil. Então, veja que o pensamento do governo não é fazer um programa que ele atinja parte, não. É pegar de zero a seis anos, que é o ponto fundamental. O governador Rafael Fonteles determinou, junto com a primeira-dama, a doutora Isabel, que a ação direta do Pacto pela Criança é de zero a seis anos. Então, isso vai ser um grande avanço no nosso Estado. Agora, ainda na área da saúde, os hospitais do interior, as unidades básicas de saúde, estão preparadas para receber esse avanço tecnológico? Vai ser ofertado para o Estado, para cada município, para poder realmente colocar. A ideia é que nós atinjamos os 224, porque a gente acredita que a PPM, quando for apresentado para a PPM, terá essa discussão ampla com eles e acredito que todos vão fazer adesão a esse programa. Você tem os hospitais regionais, exames laboratoriais, exames de imagem. O Pacto pela Criança, ele visa essa montagem de sistemas de exames nos hospitais regionais. Para quê? Para o deslocamento ficar menor. Aquele paciente que precisar de exame, ele vai fazer dentro da própria rede. Então, é a unificação, que é como tem que funcionar. Você vê, essa semana nós fomos inaugurar, junto ao governador, 20 leis de UTI no Hospital Universitário. Por que isso funciona? Porque o sistema é tripartite. Ele tem que funcionar Brasil, Piauí e os municípios, todos unificados. O diálogo, a conversa e o investimento, ele tem que ser um pensamento único do programa de saúde. Quando a gente faz o investimento dentro do Hospital Universitário, você está fortalecendo, diminuindo filas de cirurgias de alta complexidade. Você está diminuindo filas da necessidade de UTI para pacientes que estão na rede e que precisam ter acesso. Então, o pensamento do Pacto pela Criança, ele envolve os municípios, porque o nosso pensamento é de unificação de município, Estado e o governo federal. Como determina a lei? Que tem que ser assim. Esse diálogo tem que ser contínuo. Escutando a população, discutindo dentro da comissão bipartite, que é municípios e Estado, para que a gente realmente consiga fazer essa junção de forças. Então, Vinícius, no caso da saúde, esse modelo que o senhor está apresentando é basicamente um modelo, claro, com algumas mudanças, algumas diferenças, mas é basicamente um modelo que o governador Rafael Fonteles projetou para o Estado em relação à saúde de um modo geral. Essa é a evolução. A transformação da saúde, você vê que os programas vão sendo casados. É a ação lá do pré-natal, a ação de zero a seis anos, a ação nos hospitais regionais, programa com investimento federal e estadual para que a gente diminua as filas de cirurgias e praticamente zera essas filas de cirurgia. Investimento na estrutura dos hospitais, construção de novas maternidades. Então, você vê que são várias ações, que elas estão no nível de infraestrutura, equipamento, formação de pessoas, qualificação dos nossos servidores, valorização dos servidores e ampliação da rede de serviço, fazendo essa comunicação entre município e Estado. E aí, importante destacar que o presidente da TI, Elenger, esteve aqui conosco e agora, como disse o doutor, o doutor visou a palavra casar e eu me lembrei. Essa viagem do governador Rafael Fonteles à Estônia, que é um dos países mais tecnológicos do mundo, que é justamente por conta dessa tecnologia, a instalação dessa plataforma tecnológica, que é de última geração, para o serviço do Estado, ou seja, para que o Estado evolua nesse aspecto e também evolua na área de saúde. Quer dizer, é uma tecnologia que também será disponibilizada para esses programas. Você otimiza o serviço que tem. Quando você utiliza da tecnologia, você diminui o seu custo, o custo operacional cai, mas você aumenta a sua capacidade de atendimento. Então, a visão do governador Rafael Fonteles está corretíssima. É investimento em tecnologia, formação, você vê que nas escolas de tempo integral, será instituído formação de programadores. E a ideia é que se formem todos os anos, 10 mil estudantes saiam de lá empregados. Da rede pública. Da rede pública. Então, esse pensamento da tecnologia, ele é transversal, como qualquer outra política. A política não pode ser vista de forma focal. Ela tem que ser enxergada o sistema, olhando o sistema educacional, olhando a parte de saúde, assistência social, tudo isso tem que estar ligado, conectado, mas conversado entre os entes. Agora, o senhor fala 10 mil e fala na questão da programação. Claro, eles não saem com esse conhecimento. E aí, a opção, seguir ou não, mas podem seguir nessa área, como podem escolher uma outra área. Mas já saem com essa formação. O estudante do Piauí, nos próximos anos, ele vai trabalhar para empresas da Estônia, chinesa, indiana. Por quê? Porque a tecnologia, ela não precisa que ele esteja presente lá naquele país. Ele vai trabalhar aqui. Como nós temos hoje vários jovens aqui, que são empreendedores, que têm startups, que prestam serviço no mundo inteiro, morando aqui em Terezinha. Então, a ideia do governador é realmente formar, dar condições para esse pessoal sair programador das escolas técnicas, que vão ser dentro das escolas de tempo integral, para que a gente consiga realmente fazer essa ampliação de, não é só de formação, é de trabalho, é de emprego, de dignidade. Então, Vinícius, o senhor fala sobre tecnologia. E aí, o senhor como médico, e o senhor já usa, já é um profissional inserido nessa questão tecnológica, é aquela, vou usar aqui a medicina. Você passa, o curso de medicina são seis anos. Você passa seis anos na faculdade, conclui, no caso é bacharelado, o curso é bacharelado em medicina, não é isso? E, no mínimo, dois anos de residência, para começar no mercado de trabalho, me parece que a neurologia são quatro. Quatro anos. São dez anos para... Ortopedia, três anos. Ortopedia, três anos, enfim. Aí você tem um conhecimento médico, ou seja, para começar a clinicar, operar, mas hoje o profissional, e eu estou usando só a medicina como exemplo, mas são todas as profissões, hoje, hoje o profissional tem que carregar junto o conhecimento tecnológico também, porque quando ele é inserido no mercado de trabalho, todo o aparato de equipamento que ele vai precisar, exige esse conhecimento, não é mais antigamente, só o bloco e a caneta. Por isso que essa visão de dentro das nossas escolas públicas, realmente integrar, e que as pessoas saiam de lá com essa capacidade desde a escola, porque não há como a gente avançar hoje no mercado de trabalho, se for advogado, ele precisa realmente... Jornalista precisa... Hoje você tem que ter uma ideia... Jornalista precisa mesmo. As gerações futuras não é apenas só do consumir, ele vai ter que ter ideias de programação. Se você for para o agronegócio, hoje os operadores de marcas do agronegócio têm que ter noção básica de programação. Então o Estado do Piauí está à frente do que a gente tem pensado e tem visto. Quando o governador Rafael Fonteles institui isso, é porque a visão dele é de futuro, é de que esses jovens saiam realmente preparados e com capacidade técnica para o futuro das profissões, que todas vão ter relacionamento tecnológico. No caso do jornalismo, e eu sou testemunha disso, como é que foi possível, no período de isolamento, você continuar com a programação? Tecnologia. Quer dizer, as entrevistas eram feitas de casa, reportagens produzidas com entrevistas feitas de casa. E aí o que é que ocorre, deputado, depois de se usar essa tecnologia, não se voltou mais atrás, continuou usando. E é daqui, é daqui para frente. E ampliou. Antes você tinha um sinal de TV, hoje você faz a gravação, fica disponível na internet, você chega a informação de pessoas que estão fora do país e estão assistindo o seu programa. Então, isso é evolução. Agora, mais do que tudo isso, é a formação das pessoas. Então, a tecnologia tem que ser realmente fortalecida, tem que ser utilizada de formação e de preparação, de diversos fatores. Nós estamos desenvolvendo agora, escrevendo um programa para a formação de profissionais, para estarem aptos a preparar pessoas dentro do espectro autista para o mercado de trabalho. Como é que a gente consegue formar de uma forma ampla? Nós vamos fazer isso por EAD. Então, a gente precisa atingir pessoas que estão lá em Cristino Castro, pessoas que estão na planície litorânea, e a gente consegue fazer isso com formação de pessoas, conclusão de curso por EAD. A pandemia nos ensinou isso, que ela funciona e funciona bem. Antes da gente falar de política bem rápido, o Pacto Pelas Crianças efetivamente começa quando? A previsão dele é que em 60 dias seja lançado. Está terminando de formatar o plano, fechar exatamente o número de pessoas que serão beneficiadas, os programas das três secretarias, e dentro de 60 dias a primeira-dama deve apresentar já a nossa população. E aí, em seguida, esse contato com a PPM, prefeituras, enfim... Aí, a partir daí, quando for lançado, é esse diálogo para poder abrir. Com a PPM, a gente tem buscado, conversando até com uma amiga nossa, a prefeita Gabriela, que ela representa as mulheres dentro da PPM, para a gente já iniciar uma discussão que tem que ser muito bem conversada, né? Dentro da saúde, que é a Pactuação Programada Integrada, que ela tem que avançar. Então, nós precisamos nos reunir com os municípios, reunir com o COSEMES, junto com as gestões dos municípios, para que a gente já comece esse diálogo, para poder aprovar uma nova Pactuação, do ponto de vista da atenção à saúde. Bom, médico, deputado estadual, e aí o senhor colocou o seu nome, a disposição do PT, da Federação, para concorrer à Prefeitura de Terezina. O senhor é um dos pré-candidatos à Prefeitura de Terezina. Como é que surgiu essa ideia, deputado? O senhor é deputado de primeiro mandato, está com poucos meses na Assembleia, mas a votação expressiva, mais do que expressiva, na capital. Isso motivou o senhor a concorrer à Prefeitura? Douglas, primeiro entender assim, eu sou uma pessoa que escuta o partido. E fora isso, existe a preocupação real com a nossa cidade. Eu fui o deputado da base mais votado dentro de Terezina. Então, eu tenho uma responsabilidade direta sobre o nosso capital. Sou terezinense nascido na Evangelina Rosa. Então, nada mais natural que no ingresso da política, quando surgem diversos problemas, diversas dificuldades, que a gente escuta, eu escutava isso como médico, escutei como diretor e agora escuto cada vez mais como deputado. É natural que num momento desse a gente busque soluções. E essas soluções, elas têm que ser construídas. Construídas ouvindo a população, ouvindo os partidos políticos, mas principalmente o meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores. Bom, mas aí tem o senhor, tem também o deputado federal Merlon Solano, o deputado estadual França Silva, presidente da Assembleia, o deputado estadual Fábio Novo e a ex-deputada estadual Tereza Brito, do PV, que também... Da federação. Que é da federação. Então, vamos começar aqui pelo PT. Como é que o senhor... O senhor já conversou com o governador, porque a ex-deputada estadual Tereza Brito disse o seguinte, que na conversa que eu ia ter com o governador, o governador disse, olha, eu só vou falar, assim, abertamente e discutir com os nomes, com os partidos, esse assunto em fevereiro do próximo ano. Então, até lá, segundo o governador, tem tempo para todos os nomes trabalharem, se viabilizarem. E um dos pontos que o governador deixou muito claro é que as pesquisas vão nortear as decisões tomadas. Quer dizer, o candidato com maior viabilidade, com mais aceitação. O senhor já conversou com ele sobre isso também? A gente conversa com o partido, conversa com o governo, né? Essa conversa ela precisa ter, porque, assim, esse momento agora é um momento de trabalho, Douglas. Todos nós temos nossa obrigação com o nosso povo. Nós estamos dentro do parlamento. Então, a forma que vai ser resolvida isso aí é uma forma de diálogo. Quer dizer, a Tereza Brito trabalhando, o doutor Vinícius trabalhando, o Fábio Novo trabalhando, o Franzé Silva trabalhando, e qualquer outro membro do partido pode... Tem também o vereador Dudu, que colocou recentemente o nome. O vereador Dudu, o Júnior MP3. Todos têm direito legítimo de se candidatar. Ou qualquer outro cidadão da nossa cidade. Agora, onde vai confluir esse nome, chegar lá na frente e ser o nome que vai defender a federação, isso aí parte de diálogo, entendimentos que vai chegar. Mas o mais importante desse movimento é que cada um realmente trabalhe por nosso povo, não só por Terezinha, mas por todo o Estado, mas que realmente nós tenhamos um trabalho efetivo, porque é a nossa obrigação e o nosso compromisso atual. O senhor não teme que, com tantos nomes colocados, e eu não estou nem falando dos outros partidos da federação, só do PT, os seus tovaros aí, o senhor não teme que haja sequelas na hora da escola, mesmo com critérios bem definidos? Não, não há, porque a conversa do partido é diária, ela é constante, ela não tem ações individuais. São ações que estão sendo conversadas, comunicadas, tudo muito às claras e cada um fazendo a sua parte, mas com entendimento nosso, é que a gente tem a solução para ajudar, de fato, a nossa capital, que está precisando. E o senhor tem conversado com os outros pré-candidatos também? Deputado Franzé, deputado Fábio Novo? Não, diariamente. A gente tem uma convivência muito boa, a cabeça e o planejamento nosso, ele conflui em uma única necessidade, que é a de criar soluções e planejamento. Nós estamos agora, junto com o Diretório Municipal e o Diretório Estadual, planejando os fóruns de Teresina, do partido, exatamente para a gente ouvir, porque as soluções, elas têm que partir da população. Então, vai ser, a partir do meio do ano, teremos os fóruns de escuta da população em diversas regiões da cidade, para que a gente realmente consiga construir, como nós fizemos com o plano de governo. Nós ouvimos a população, criamos fóruns em todo o Estado, ou da escuta que foi feita, foi feito o plano de governo para o governador Rafael. Da mesma forma, está sendo conduzido aqui. O partido entende que é um momento de escuta e de trabalho. E lá na frente, com a proposta definida, como nós vamos trabalhar, quais são as soluções reais para a nossa capital, aí sim vai ter-se o nome para colocar a prefeitura. Deputado, nós estamos falando da federação PT, PCdoB, PV, mas o ministro do Desenvolvimento Social, Elinton Dias, por exemplo, defende que haja um diálogo para que a base governista, ou seja, a base que elegeu o governador Rafael Fonteles, lance um candidato para a prefeitura de Teresina. Qual a sua avaliação? O senhor acha que os partidos devem lançar candidatos, cada partido, e aí se houver o segundo turno, todo mundo se une, ou o senhor acha que é mais viável a base se unir, se manter unida para lançar um só candidato? Eu vejo a necessidade de uma junção de pessoas boas e capacitadas. Então, o momento agora é realmente de diálogo com todos os partidos, para que a gente compreenda e consiga chegar no consenso de realmente montar um grande bloco de pessoas comprometidas com a solução dos problemas. Isso passa pelo diálogo com todos os partidos. Tem que ter a conversa com todos os partidos, porque às vezes no partido tem pessoas que podem querer migrar e ir para outra legenda, mas às vezes não tem o interesse, mas precisa ter o diálogo, porque a construção da política e das soluções, ela vem disso aí, Douglas. É do diálogo, da compreensão e de ouvir a perspectiva do outro, porque não é só escutar, tem que compreender e filtrar aquilo que realmente é necessário. Mas o senhor acha que é mais viável essa estratégia? O senhor acha que é possível repetir a base? É natural, é natural que todos os partidos queiram ter o seu candidato. Afinal de contas, o partido é para buscar espaço de poder. É natural que tenha. Então, o que eu acredito que precisa-se ter é realmente um diálogo amplo entre todas as forças políticas daqui do nosso Estado, para que a gente monte realmente um grupo de pessoas, um grupo forte, decidido em resolver as situações da nossa capital. E isso pode ser em partidos diferentes. Normalmente, e precisa-se ter a divergência. E a divergência, ela vem trazendo soluções para muitos problemas. Deputado, obrigado pela presença. O senhor está convidado para não demorar tanto entre uma entrevista e outra, para a gente poder trazer essas novidades, o impacto pelas crianças, que foi muito bem explicado aqui, e já é de conhecimento, portanto, de como vai funcionar do Estado do Piauí. Obrigado pela presença. Prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado. Venho com muito prazer e trazer resultado das nossas ações. Muitos programas já estão andando. Toda aquela parte de médico na escola está bem avançada já, realmente, para poder a gente apresentar. Toda a plataforma das lutas salariais, do apoio aos nossos servidores, está sendo tudo muito bem feito nesse momento. Obrigado. Deputado Estadual, doutor Viní.